Música 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 Caros companheiros dessa mesa Pessoal para todos em nome do nosso General Pobon Música Música Nós estamos aqui para recordar todos juntos desse desse meu abro unitário o significado de ativadura que o golpe gritar imposto em 1964 teve para a classe trabalhadora e diremos mesmo antes do golpe nós enquanto Constituição da Verdade e todo o grupo de sindicalistas que atuam no âmbito da Constituição da Verdade estamos também levantando não somente o que aconteceu a partir do golpe mas o que aconteceu os antecedentes desse golpe vocês sabem que foram cinco tentativas de golpe antes desse o que inclusive o Gercule pediu ainda com seu suicídio depois não queriam deixar o Juscelino numa posse depois teve Jacareacanga teve Caragascas teve 61 então esse golpe foi longamente ensaiado e esse golpe foi sim civil militar é claro que os civis podem assorçar de responsabilidade não aparecem eu vi não tem nada a ver com isso eu vi hoje estar em outras questões mas esse esse golpe foi formado por um consórcio foi gestado por um consórcio de civis e militares que não queriam de forma alguma o povo na política isso vem desde desde o final do Estado Novo sendo gestado então esses civis se prepararam através dos seus institutos como lembrou aqui o João Vicente através do IPES através do BAD eles se prepararam eles fizeram um governo paralelo eles fizeram toda uma propaganda mentirosa para exatamente não poder sensibilizar a sociedade brasileira como um todo e mesmo assim não sensibilizaram e as pesquisas hoje demonstram que o povo está ao valor do jogo lá as pesquisas que foram cobertas que foram escondidas demonstram isso mas nós estamos aqui para lembrar tudo isso para lembrar os crimes que a ditadura cometeu que os agentes inclusive que fizem os golpistas sem visibilidade antes mesmo de 64 que eu lembro o massacre de Itaquim de outros massacres cometeram os assassinatos que cometeram o campo brasileiro os trabalhadores do campo brasileiro foram particularmente massacrados e assassinados lembrar de tudo isso lembrar que esses crimes são imprescindíveis e bem agora a condição da verdade esse pata-chuva se abriu sobre a nossa história que é um pata-chuva passageiro nós temos que ter a clareza sobre isso enquanto a chuva passageiro porque nós temos um mandato curto nós temos um mandato que agora devem dois anos e sete meses então nós precisamos ter muita acuidade para ver que é fundamental focalizar esse fundamental e criar caminhos para deixar e ir para essa muda continuar do ponto de vista da classe trabalhadora do ponto de vista dessa pesquisa que nós estamos fazendo nessa investigação nós estamos fazendo sobre que a classe trabalhadora sofreu em cada um dos indivíduos que foram perseguidos que foram torturados que foram mortos que foram arbitrariamente presos mas sofreu também como um conjunto sofreu como um conjunto porque o que a ditadura procurou foi desorganizar desmantelar a vida sindical brasileira intervindo os sindicatos isso nós sabemos que foi uma ação não só contra os militantes os militantes mais agredidos não só contra os ativistas do movimento sindical mas com a classe como um todo por isso é preciso falar desses anônimos que sofreram viés que sofreram ação de classe da ditadura mas eu queria dizer que nós estamos aqui para lembrar tudo isso para lembrar que a Comissão da Verdade tem um trabalho a fazer tem um trabalho particularmente importante na construção na criação dessa questão na reparação das empresas porque aí por isso nós vamos mudar estamos lutando alguns de nós da Comissão da Verdade e a maioria de nós lutando ativamente nessa com esse grupo de trabalho dos sindicalistas estamos todos lutando por um processo de justiça mas esse processo de justiça precisa ter clareza ele não alcançará empresas porque se pode criminalizar é uma pessoa então nós temos que fazer uma construção especial como a Argentina está fazendo como o Chile está fazendo para buscar essa reparação das empresas e nós faremos isso sim mas eu queria dizer especialmente que hoje também é um dia a comemoração e recordação das lutas da recordação dos desafios superados especialmente da recordação que a classe trabalhadora brasileira a classe operária o movimento sindical brasileiro foram o principal protagonista de trazer o povo para a política e abrir as portas da política brasileira para o povo desde 1930 quando teve a revolução de 1930 foi aquela classe trabalhadora que é educada depois de mais direitos no começo de 1917 no começo da década de 20 foi a classe trabalhadora que ampliou o fim do Estado do Novo a luta política para que não só os trabalhadores mas para que o povo não se passe foi a classe trabalhadora que sustentou as reformas de base as reformas de base foram o processo de modernização que era defendido pela classe trabalhadora o processo de modernização e de aceleração do capitalismo que foi imposto a partir de 1964 e foi a classe trabalhadora sim a partir das lutas das lutas e das greves já no final da década de 60 e depois que trouxeram o povo para participar da política que trouxeram o povo trouxeram a população em geral para a cânica e para as diretas já e que afinal puseram um trabalhador no poder postando mais ou menos de Lula lá de Lula lá a verdade é que Lula imponiza a participação da classe trabalhadora no poder não só da figura de Lula mas da figura de muitos outros trabalhadores que estão no poder isso tem que ser um caso sim tudo isso significa que nós podemos nós temos que dizer ao ministro Obama sim nós podemos e nós faríamos que nós temos Obrigado.